Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós vamos falar do casamento do Príncipe R. Quem pagou o casamento? Foram 32 milhões de euros investidos no casamento, que deu o retorno no PIB da Inglaterra de 500 milhões de euros. Ou seja, o casamento voltou em retorno para os cofres britânicos mais de 15 vezes. Mas tem um porém aí. O país não pagou o casamento com impostos. Quem pagou o casamento foi a Rainha Elizabeth, com o lucro que ela tem do patrimônio da família real britânica, que é administrada pelo Tesouro da Inglaterra. Então, o Tesouro da Inglaterra investe o patrimônio da família real e 25% vai para a Rainha Elizabeth pagar as custas do seu governo. Palácio, casamentos, mão de obra, etc. Todo o governo é bancado com 25% do lucro do tesouro, do patrimônio da família real britânica. E 75% fica com o povo britânico. Olha só, a família real britânica dá lucro para o cidadão inglês. E olha, ela administra a Rainha diversas outras nações, como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, entre outros países. São diversos países que a Rainha é a Rainha Elizabeth. E por que todos esses países ainda estão no comando da Rainha Elizabeth? Porque ela representa o povo, os povos, aliás. Contra quem? Contra quem faz mal. E quem faz mal ao povo? Os políticos. Muitas das vezes os políticos querem roubar, desviar, querem fazer leis absurdas, como nós estamos vendo no Brasil. Ideologia de gênio, aborto. Essas leis jamais passariam no crivo de uma família real ou imperial, porque eles defendem a vida. Portanto, no Brasil, pode muito bem passar um projeto absurdo que destrói a população, destrói a família de uma forma muito fácil. Lá na Inglaterra isso jamais aconteceria. Eles são os protetores do povo. E quando se tem um casamento tão lindo como foi, e tão marcante quanto foi, todo o povo inglês fica feliz. O povo canadês fica feliz. O povo australiano fica feliz. Todos ficam felizes. Porque a família real britânica simplesmente governa sem qualquer intenção de ter alguma vantagem do povo. Isso poderia ser aplicado no Brasil, porque nós temos uma família imperial tão digna e que também não precisa do dinheiro público para viver. Vive modestamente. A família real britânica vive com mais pompa porque eles fazem um marketing para atrair turistas e esses turistas bancarem o crescimento da Inglaterra e de outros países comandados pela rainha Elizabeth. É um truque de marketing, a troca de guardas, o casamento. Porque se realmente não desse retorno no PIB inglês, seria um casamento modesto. Portanto, muita coisa do que sai na mídia é mentira. Porque muita coisa que é feita, principalmente casamentos e confraternizações, já saiu no jornal. Vem muita coisa da Lei Rouanet. Pegam o dinheiro e investem em festas, em banquetes, em confraternizações. Basta pegar o jornal e ver que a Lei Rouanet realmente é uma fábula de dinheiro, um oásis para muitos artistas que não querem derrubar a república, a república socialista que nós temos, para implantar uma monarquia que acabaria com tal privilégio. Então, você vê jogos de interesses pessoais acima dos interesses nacionais. Já as famílias reais e imperiais, elas estão sempre a serviço do povo. Primeiro a felicidade do povo e depois a felicidade deles. Nunca ao contrário. Compartilhe este vídeo e mostre o que realmente aconteceu no casamento do príncipe Henry. Que ele seja muito feliz. E que outros casamentos possam ser realizados. Quem sabe um dia você não verá na televisão um príncipe de outro país casando-se com a nossa querida Maria Gabriela, a nossa princesa. Com certeza, o Brasil ganharia comercialmente, culturalmente, e com grande união de nações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.